Olá gente, eu sou a Renunes, eu tô aqui em Havana com o Tata e ontem nós tivemos a felicidade de fazer um passeio por aqui num carro antigo com motorista super bacana e eu queria contar um pouquinho dessa experiência, mostrar para vocês aqui no YouTube e também passar umas dicas que eu acho que são bem importantes para quem vem aqui fazer esse passeio a primeira vez. Bom, passear em carro antigo aqui é uma coisa incrível e tem que ser feita. Nós escolhemos o Chevrolet 1951 Rosa lá no Hotel Nacional e o nosso motorista é o Rolando. Nós conversamos com vários, mas ele foi o que a gente mais gostou, por isso nós escolhemos ele e resolvemos passar algumas dicas para vocês aí, para vocês também escolherem um motorista bem bacana. Para facilitar, eu escrevi algumas dicas, então se você estiver interessado já printa a tela, que aqui tem algumas dicas de como escolher o melhor motorista, porque afinal ele vira um guia, ele leva em vários lugares bacanas e ele explica um pouco sobre a história, então pergunta antes, veja o que ele sabe, veja se ele fala sobre política e já negocia com ele antes e sobre o valor também. Nós fechamos uma hora e é claro que ele acabou nos convencendo de fazer a segunda hora, o que ficou um pouco mais caro, mas valeu muito a pena. Então já negocia com ele, já veja os pontos onde vocês vão. No final do vídeo eu deixei lá alguns pontos turísticos que eu recomendo passar durante esse passeio, depois printa lá no final da tela também e segue aí vendo o que a gente fez, que foi muito legal o nosso passeio. Agora nós estamos chegando no Parque Almendares, um parque lindo, com uma vegetação super diferente, pertinho da cidade, do centro da cidade, porém é um parque que não dá para correr, mas é bem legal e vale a pena vir conhecer sim durante o passeio. Bom, nós aproveitamos esse tempo aqui no parque, o caminho, para fazer um monte de pergunta para o Rolando, para tentar arrancar dele aí a opinião política dele sobre a situação de Cuba, o que não foi nada fácil, porque ele falou que ele não gosta de falar sobre política, ele fala muito sobre história, ele conta muito sobre Havana, mas ele não gosta de falar de política, mas a gente não desistiu e ficou perguntando, perguntando e vale a pena, procurem um guia que fale sobre política, que fale sobre história, que conte para vocês um pouco do que é, Cuba de verdade. Aqui é uma área reservada, uma área ambiental reservada, tem uma base militar ali, a gente não pode entrar. Uma área preservada, ele falou que são árvores de 150, 200 anos, muito legal, ali embaixo é o rio. Ele falou que tem uma cultura afro-cubana, e eles estão fazendo ali alguma... Eu acho que não gostaram da nossa filmagem, mas é isso. Algumas ruínas ele vai explicar para a gente mais para frente, ver o que é. Agora nós estamos entrando aqui no Cajeron de Ramel, que é um lugar artístico afro-cubano, é uma rua, tipo um beco do Batman, cheio de arte afro-cubana, é bastante casa de artistas e eles ficam aqui fazendo a sua arte, a gente entrou para conhecer, artistas musicais também, enfim, é bem bacana, bem interessante, viu? Tem que vir aberto a conhecer um pouco da cultura cubana e da sua arte bem diferente. Agora nós estamos passando aqui pela Praça da Revolução, já seguindo para o Capitólio. Enquanto isso eu queria falar que eu não sou a favor do regime cubano de maneira alguma, sou extremamente capitalista, porém eu acho que é muito importante vir para cá conhecer, vivenciar e poder ainda sentir um pouco do que foi Cuba e do que é Cuba atualmente. Eu acho que a parte histórica e o que eles viveram tão diferente do que a gente teve é muito importante historicamente e é legal vir conhecer, vir perguntar, vir entender e até dar valor no que a gente tem, viu? É muito interessante, muito interessante mesmo. Bom, aqui é o Capitólio, esse teatro surreal, aqui é um outro lado de Cuba, que eles se orgulham muito porque o Capitólio deles é maior do que o Capitólio americano e eles sempre falam isso, o Capitólio está em reforma e é divino. E esse é um teatro que é de tirar o fogo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.